Fala torcida vascaína, sejam todos bem-vindos, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Vasco que enfrentou o Botafogo, empate em 1x1 vamos aqui com comentários do programa SBT Sports Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Sports se não é inscrito no canal Torcedor Vascaíno, se inscreva, deixe seu like, seu comentário que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Vascão agora bora para o conteúdo em um primeiro tempo com poucas chances, a primeira oportunidade foi do Botafogo com Cuiabano e aí, polêmicas no jogo Hugo Moura faz falta dura em Tietê, que fica caído com muitas dores o jogador é atendido e a partida segue o Botafogo tenta no cruzamento e Michael tira segundo tempo começa melhor para ambos os lados pelo Vasco, Paia joga na área e João Vitor pega de cabeça, mas manda mal entrada de Júnior Santos pelo Alvinegro e na primeira pegada na bola dele passa para Cuiabano, que leva perigo Paia é substituído e não gosta muito não tinha uma minutagem lá interna que a gente já tinha programado e a gente tirou para não correr nenhum risco Júnior Santos arrisca de fora da área e encobriu o travessão o Vasco responde em cruzamento de Paulo Henrique e Verrete se joga para tentar pegar, mas não deu certo mas quem abre o placar de cabeça e com a ajuda de Léo Jardim foi o Botafogo Bastos aparece para cabecear e sair na frente terceiro gol dele e um dos melhores em campo mas aí não deu muito para a torcida alvinegra comemorar do jeito que ele gosta de fazer, Piton faz o cruzamento e Verrete sobe mais que todo mundo e manda de cabeça para ferver o caldeirão e deixar tudo igual jogo marcado por faltas, cartões, atendimentos médicos e que acabou resultando em um empate que para o Vasco, esse um ponto ajuda o time a se distanciar do Z4 A gente tomou gol e teve que ir para cima e conseguiu o empate de boa maneira Olha, eu queria saber quem que tem uma cabeçada ofensiva melhor que este homem no Brasil eu quero essa resposta daqui a pouco, mas antes, vamos falar desse jogo já já daqui a pouco nesse telão aqui, um tal de Hugo Moura deu uma entrada no meu tchê-tchê e ficou barato isso aqui ó daqui a pouco a gente vai falar sobre ó isso aqui? isso aqui nem amarelo é gente que bobagem isso é bobeira no futebol segue o jogo teve gente dizendo que o problema é que ele usou a caneleira pequena ah, é uma dessas pessoas foi o meu marido acredite já vamos falar sobre esse lance aqui porque isso não foi um vermelho eu quero saber se você de casa acha que isso é para vermelho, não é? já vamos comentar Lucas Pedrosa ah, para com isso gente eu não vou falar eu não vou, eu não vou o que? o que que é? ai, o Big Boss disse que o Tia Tia tá com mais pontos que o Fluminense é o mesmo ponto, foram seis Lucas Pedrosa, gostou do jogo? um jogo meio sonolento, né? não, eu achei o jogo bem ruim tecnicamente para duas equipes como Vasco e Botafogo eu achei que no primeiro tempo você teve uma cautela muito grande dos dois times Botafogo e Vasco tomaram muitas decisões erradas no campo ofensivo o Vasco teve espaço inclusive conseguindo utilizar ali uma vulnerabilidade do Botafogo principalmente na minha visão do lado direito do Vasco e no lado esquerdo do Botafogo mas é aquilo, né? repito, era um jogo de muita cautela onde ambas as equipes estavam se estudando consigo enxergar essa imagem aí do Hugo Moura como cartão vermelho não vejo outra decisão que seria plausível depois do que aconteceu já falei isso aqui e é muito importante a gente lembrar que eu falo diversas e diversas vezes aqui o quanto a arbitragem do futebol brasileiro é uma vergonha, é amadora e mais uma vez interferiu no resultado contra o Bahia, o Vasco teve um jogador expulso injustamente agora o Vasco acabou beneficiado por mais um erro da arbitragem então eu já falei isso aqui enquanto os clubes do futebol brasileiro não se unirem contra a CBF pedir a profissionalização desses árbitros o futebol brasileiro vai ter um prejudicado todo final de semana então o Botafogo conseguiu abrir o placar numa bola que na minha opinião achou um gol o Botafogo não estava jogando muito na partida você acha que foi falha do Léo? acho que foi falha do Léo ele tem todo crédito, né gente? ele salvou uma do Cuiabano antes é uma belíssima defesa Cuiabano fez uma boa jogada depois o Vasco, que era o ponto alto da defesa do Botafogo nessa questão da bola aérea conseguiu subir o Vasco, não só o Léo Jardim mas também a defesa falhou e também no gol do Vasco nessa retomada mais uma vez o Lucas Piton cruzando perfeitamente e o Verrete uma bola até um pouco fraca que ele conseguiu tirar e colocar força na minha visão o John também falhou o John deveria ter ido na bola e ele achou que a bola iria pra fora ou que estava muito fraca então foram duas falhas das duas equipes que terminou uma partida em 1x1 na minha visão o Vasco Botafogo de nível técnico baixo na minha opinião foi um placar justo, Vene porque foi um jogo bem sonolento como destacou o Pedrosa e para os dois lados não foi assim ai, eu acho que um jogou mais do que o outro eu acho que foi um jogo sonolento pra todo mundo, Vene eu confesso que eu esperava mais embora a gente esteja falando de um Vasco que o nível técnico é muito abaixo dos mais clubes do futebol brasileiro mas eu esperava mais até mesmo do Botafogo e eu concordo com o Pedrosa eu acho que foi falha dos dois goleiros acho que os dois goleiros deram mole muito mais do Léo Jardim no caso do gol do Botafogo você acha que o John também deu mole? eu acho que o John deu mole deu mole não foi uma falha como foi a do Léo Jardim mas eu quero valorizar o poder da cabeçada do Verrete nossa, quem cabeceia melhor? se você parar pra analisar se você parar pra analisar a forma como ele cabeceia não é uma forma fácil não ele aproveita assim, o cruzamento não foi perfeito na verdade ele fez parecer que o cruzamento foi perfeito na forma que ele cabeceia parabéns ao Verrete pela qualidade dele pelo que ele vem demonstrando com a camisa do Vasco mesmo no elenco repito, um elenco tecnicamente muito abaixo ele está se destacando aí no futebol brasileiro fazendo muitos gols e novamente parabéns pra ele pelo gol Vascaíno eu acho que no fim das contas o Vasco pode comemorar mais que o Botafogo porque o Botafogo saiu na frente do placar tem um time melhor eu acho que mesmo jogando em São Januário o Botafogo era o favorito e no fim das contas o Vasco conseguiu um empate aí querendo ou não um ponto extremamente importante isso aqui é com ele pensou em botar lá no cantinho mesmo por isso que eu nem acho que foi falha do John porque quase ninguém faz isso gente ele poderia talvez o John nem estava no caso ele não acreditou ele não acreditou mas é o que eu estou te falando porque ninguém faz isso aí que o Verrete faz ele botou consciente a bola lá no canto cadê? solta aí o ó o John ele não acreditou ele não acreditou o poder de reação dele foi baixo ele não acreditou eu concordo com o Mene que foi não foi pra mim o Léo Jardim foi frango ele frangou eu acho que é uma bola muito defensiva o John falhou o Léo Jardim frangou vamos ver esse lance aqui eu acho que esse foi o grande comentário infelizmente mais uma vez um erro de arbitragem é o grande comentário de um jogo essa entrada do Hugo Moura em cima do Tietê que eu acho que Deus protegeu o Tietê porque se ele deixa se o pé tinha tudo pra ele quebrar essa tíbia dele e ele não aconteceu ele tomou ponto tomou seis pontos foi uma entrada muito clara pra mim de cartão vermelho talvez até sem existir o VAR a gente viu uma entrada dessa com cartão vermelho como é que cinco engravatados no ar-condicionado não conseguiram enxergar isso Pedro? eu não sei no ao vivo Fernanda porque o Hugo toca primeiro na bola então você ter ali o ao vivo é muito complicado de você na hora isso aqui é pra vermelho mas com a câmera eu acho um absurdo não terem chamado eu acho um absurdo não terem orientado o árbitro que inclusive o Ramon Abateabel fez uma partida terrível ele estava perdido em campo ele inverteu cartões ele inverteu faltas deixou de dar faltas ele num jogo que já não era muito bom tecnicamente começou a minar a partida desde o primeiro minuto com faltinhas que não era pra ter sido dadas então nesse lance aí ele cometeu uma falha grave não só ele mas principalmente o VAR esse lance aí pra mim é totalmente culpa do VAR é um absurdo o VAR com todas as câmeras que você falou não ter chamado e ter pelo menos colocado o Ramon Abateabel pra rever esse lance que na minha visão é o lance claro pra cartão vermelho e vamos ver o que o VAR disse na avaliação dessa falta do Hugo Moura durante a partida eles conversam vamos ver o que o VAR falou vai virar pela 2 só mais 2 só vai contra ele chuta a bola faz parte do movimento os dois vêm pra dividida tô vendo tô vendo porque ele tá narrando lá tá me dá pela 2 só mais 2 o Abel fica ele tá narrando lá porque ele começa a confiar no VAR e eles falam assim não, não é uma entrada e tal tá tudo certo pode seguir o jogo então ele nem pede olha eu acho melhor sei lá consultar porque a gente entendeu que teve uma solada aí que foi uma entrada um pouco mais forte do que o habitual não ele simplesmente deixou o hábito fica tranquilo que tá tudo certo aqui o que deixa o erro ainda mais grave isso é que me preocupa é essa é exatamente porque assim a gente não tá falando de algo que por exemplo eles entram lá com a intenção de errar na verdade não eles são fracos mesmo a verdade é essa e o áudio do VAR apenas mostra isso confirma isso que eles não estão preparados pra poder assumir uma responsabilidade como essa e novamente é você torcer pra o seu time não ser prejudicado porque alguém vai ser prejudicado na rodada anterior o Vasco foi prejudicado agora querendo ou não a arbitragem ajudou porque na minha visão era cartão vermelho pro Hugo Moura e com certeza isso ia ajudar a equipe do Botafogo e aí na próxima rodada o Botafogo torcer pra ele não ser prejudicado e assim vai o Campeonato Brasileiro a arbitragem entre aspas pode definir uma competição e assim a gente entende que é uma entrada forte não é a primeira do Hugo Moura e aí quando você vai o jogador faz uma entrada dessa e passa batido a gente não tá nem falando só o Pedrosa em relação ao jogo que o Botafogo ficaria com um a mais a gente tá falando também de uma disciplina uma educação a arbitragem ela também serve pra educar os jogadores e aí você já começa a ter jogadores que entram minados no jogo por conta da própria arbitragem ele foi imprudente ele foi completamente imprudente eu não acho que o Hugo Moura quis dar uma solada no Tietê realmente não acho eu acho que é totalmente uma força desproporcional do calor do jogo é isso aí é isso aí torcida Vascaína tirando esse lance aí do Hugo Moura o Vasco realmente jogou uma partida melhor do que vinha jogando eu vejo evolução nesse time é pra quem assistiu a partida ali até o gol do Botafogo o Vasco estava melhor na partida tanto é que saiu o gol e o time não desestabilizou geralmente o Vasco antes o Vasco tomava o gol desestabilizava totalmente o time não conseguia fazer mais nada o time já desmotivava o exemplo é o jogo contra o Flamengo foi tomando aqueles gols e não fazia nada não tinha reação não tinha como reagir agora a gente consegue ver ver uma evolução nesse time jogando ali com um time que está brigando pelo título que é o Botafogo o Vasco não baixou a cabeça levou o gol e foi atrás do empate Verrete que finalização de cabeça do Verrete né cara podemos falar assim parece que foi colocada com os pés no cantinho muitos falam que foi falha do goleiro do Botafogo foi não cara não foi ele sabia o que estava fazendo ele viu pulou deu a cabeçada a bola deu dois quiques no chão e morreu lá no fundinho do gol então assim Vasco creio eu que com a chegada do Felipe Coutinho vai ter um time melhor ainda para brigar lá no meio da tabela sair fora primeiro objetivo do Vasco tem que focar em sair de perto dessa zona de rebaixamento sair para longe disso depois se der pensar em outras coisas é isso aí torcida Vascaína agradeço a vocês pela companhia se não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like seu comentário isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma agradeço pela companhia até o próximo conteúdo